Galera, nesse vídeo de StumbleGuys saiu o novo torneio, rapaziada, sim rapaziada, nesse vídeo de StumbleGuys eu vou estar jogando o novo torneio que saiu, beleza rapaziada? E esse torneio tem duas skins novas, rapaziada, e eu vou estar mostrando essas novas skins, beleza rapaziada? Então só bora lá, beleza rapaziada? Bom rapaziada, a primeira skin de todas é essa daqui, rapaziada, a da Oana, rapaziada, sim rapaziada, essa aqui é a skin da Oana, beleza rapaziada? E essa skin aqui é uma estrela do mar, rapaziada, que da hora, né rapaziada? Essa skin aqui é uma estrela do mar, e olha só isso cara, é bem da horinha, né rapaziada? Parece o Patrick do Bob Esponja, né rapaziada? E olha só isso rapaziada, o skin pequeno, mano, skin pequeno, né rapaziada? Então rapaziada, a próxima skin, bora lá, então eu vou mostrar a próxima skin, beleza rapaziada? Ó, então rapaziada, essa aqui é a próxima, essa aqui é a segunda skin, rapaziada, segunda não, a rapaziada, segunda não, né? Não quero falar skin, nem combina, certo rapaziada? E agora rapaziada tem a skin da sereia rapaziada, exatamente, olha só isso rapaziada, que da hora rapaziada, que da hora, parece que meio ela brilha, certo? Parece que ela brilha, nossa, que da hora rapaziada, olha esses negocinhos aqui rapaziada E rapaziada, mano, eu quero ver como vai ser ela nessa, ela na partida rapaziada, porque olha só isso rapaziada, olha só isso mano Nossa, eu quero ver como é que ela vai andar na partida rapaziada E ela fica soltando umas bolinhas, né rapaziada, muito top rapaziada Então só bora aqui gastar as nossas geminhas rapaziada, então só bora aqui gastar as nossas geminhas, né? Gastar é no torneio mesmo, né rapaziada, bora lá rapaziada Vou jogar esse mapa aqui rapaziada, o mapa do Ur, beleza? Então bora lá rapaziada, bora que bora Bora lá rapaziada, que eu amo esse mapa, beleza rapaziada? O mapa do Ur, rapaziada, muito bom esse mapa aí Então já vou começando dar esse, então já vou dar socos nesses carinhas aqui, beleza rapaziada? Então bora lá, toma, toma esse soco Ai, ai, sai, 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 sai esses peixes aqui Não, tá bom, bora lá Se alguém me dá abraço, eu já soco eles rapaziada Toma, 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 toma Ai, sai, sai Ganhei rapaziada, ganhei, beleza? Nossa rapaziada, mano, eu ganhei tão rápido Nossa, eu ganhei tão rápido rapaziada nessa partida Ai, esses caras perdem muito rápido rapaziada Meu Deus do céu rapaziada Nossa rapaziada Nossa Então bora lá, abaziada, segunda partidinha, beleza? Agora sim eu foco esses caras, beleza abaziada? Então bora focar aqui esses caras abaziada Toma Toma essa rasteira Toma Em todo mundo, em todo mundo ainda abaziada Todo mundo Manda esse emoji aqui que eu vou fazer uma coisa má E o que é uma coisa má? Dá soco Vou dar um soquinho aqui, ó Toma, toma Toma, bora lá Vai, meu filho Perde, perde Cai na água, cai na água Perde aí, sozinho Ó, abaziada, vou ficar assim, abaziada Vou ficar assim, ó Ó, que assim o negócio não afunda, abaziada Ó, ó Aí melhor eu sair de perto, né, abaziada? Porque já sabe, né, abaziada? Toma o seu banana, o seu banana Vamos embora Deixa eu ver quem é que tá na maldade Ah, o cientista tá na maldade Ai, mano do céu Que susto, abaziada Cara, do nada eu fui pra frente Sem querer, quer dizer Sem querer eu fui pra frente Daí quase que eu Caiu na água, abaziada Meu Deus do céu Não, não me soca não Estrela do mar Estrela do mar pequena Ah não, abaziada Eu perdi por último Ai, abaziada Pelo amor de Deus, abaziada Ah, mano Pelo amor de Deus, abaziada Esses peixes Chama de peixe logo Que é Que tem Que tem Que tem ossos, né Esses peixes aí, abaziada Abaziada Só pelo amor de Deus, né, abaziada Eu não acredito que eu perdi por último Por último, abaziada Então só bora Ó, ganhei esse emote aqui Vou testar e vou equipar Então bora lá, abaziada Próxima partidinha Então só bora Bora lá, abaziada Que agora eu quero focar Em ganhar E dar soco nos caras E dar soco nos caras, abaziada Porque não tem como, abaziada Ô, na moral, abaziada Na moral Quero ficar até o final, abaziada Quero ficar até o final Quero ganhar nesse mapa Não, não Não me dá soco É, eu dou soco nos caras, né, abaziada É, eu quero dar soco nos caras Ó Ih, tá fazendo uma festa aqui, ó O outro cara ali Ai, meu Deus Quase que eu perco Não, não, não Não, eu não acredito nisso, não Ah, não, abaziada Ah, não Vou jogar só Brincadeira Eu vou jogar mais uma, abaziada Ah, não, abaziada Eu não acredito que eu perdi, abaziada Mano, eu pulei pro lado E olha o que aconteceu, abaziada Pelo amor de Deus, né, abaziada Pelo amor de Deus, né, eu vou ficar perdendo minha gema Bora, abaziada Bora Pelo amor de Deus, abaziada Esses caras aqui Eu Eu, hein Bora, abaziada Mais uma partidinha, beleza Mais uma partidinha E agora eu vou Focar E ganhar E dar soco nos caras, abaziada Porque não tem como, abaziada Pelo amor de Deus, abaziada Pelo amor de Deus Toma 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 Não vou usar rasteira aqui, não Que eu tenho medo de cair na água Toma Pra você Ai Ai, tá bom Tá bom Bora lá Ai, meu Deixa eu testar meu emoji Ó Ó Tá nóis Que da hora, hein Ó Ó Ó Pega, abaziada Que da hora Oxi Oxi, abaziada Travou aqui Ah, mano Deu errar aqui, abaziada Pelo amor de Deus Não erra, abaziada Ah Que isso, jogo Pelo amor de Deus, abaziada Ah, abaziada Olha aí Olha o que aconteceu, né, abaziada Minha net caiu aqui Oxi, abaziada Que isso Minha net caiu aqui, abaziada Minha internet Oxi Mas bora jogar aqui de novo, né, abaziada Mano Se esses caras me focarem, abaziada Ah, abaziada Pelo amor de Deus Mas bora Mas bora jogar Mas bora jogar mais uma partidinha, né, abaziada Bora jogar mais uma partidinha aqui, abaziada Bora jogar nesse mapa aqui, abaziada Ah, abaziada Só quero ver se agora minha Só quero ver se agora minha internet cai Ou eu perco aqui nesses caras aqui, abaziada Pelo amor de Deus, rapaziada Pelo amor de Deus Toma, toma Rapaziada Rapaziada, eu ainda nem passei da segunda fase E nem da última, rapaziada Só pelo amor de Deus, né, rapaziada Meu Deus do céu Não, sai, sai, sai Ufa Tá bom Vem aqui, vem aqui, vem aqui Toma 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 essa bananinha Bora Não, não, não Ui, ui Dei bloco no cara, rapaziada Dei bloco nessa banana E ganhei, rapaziada Passei Passei na primeira partida, rapaziada Bora, rapaziada Bora Tá, mas olha essa banana aqui, rapaziada Banana sorridente Hum Parece as bananas de pijama Bora lá, rapaziada Rapaziada, mano Sem querer eu cortei essa parte aqui do vídeo Por quê? Porque pra passar mais rápido, certo? Pra não ir passando aqueles mapas, sabe, rapaziada E daí, do nada, eu cortei essa parte do vídeo E daí, sendo que já tava na partida Oxi, pelo amor de Deus, rapaziada Tá bom, rapaziada Mais um importante aqui É ganhar no Stumble Guys E... E bater nos caras Ih, derrubei, rapaziada Derrubei ele, rá Facinho, facinho Derrubei ele Bora, bora Toma Toma Ai, toma Ai, quase que ele perde Ai Tá bom, bora Toma Ai, rapaziada Bora 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 aqui Bora, bora Toma Vai, perde, pirata Perde Ih, é só dar empurra, rapaziada É só empurra, rapaziada Toma Ixi, esse vovô aqui também tá na maldade, rapaziada Ih Eric Car 2.0 Oxi Aí, tá copiando o nick do YouTube aí, rapaziada Tá copiando o nick do YouTube aí, rapaziada Do YouTube Eric Car, hein Do Eric Car, hein, rapaziada Nossa, tá copiando o nick do YouTube, rapaziada Toma Vem, seu Eric Car 2.0 Eu vou te bater Toma Toma Vou te dar um soco mesmo Não vou te bater nada Vou te dar um soco mesmo Toma Para de Para de ficar pegando os nomes dos outros, rapaziada Ó Que que eu tô falando, meu Pelo amor de Deus Ai Sai Ufa Para de ficar pegando os nomes dos outros, Eric Car 2.0 Mas o Eric Car, tem nick vermelho Esse aqui não tem, né Ah, não, não me abraça, não Não me abraça, não Jogo O que jogo mentei Jorou Eu não caí na água 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 Eu não caí, eu não caí Eu não caí, abaziada Eu não caí Olha de novo, olha de novo pra tu ver Olha de novo aí, abaziada Eu não caí na água, abaziada Eu não caí Não caí na água Não caí na água, abaziada Olha de novo pra tu ver Olha de novo pra tu ver Volta o vídeo aí, Abaziana Meu Deus, que jogo bugado Quase que eu caio na água e daí o jogo me botou pra água Eu tava na pontinha do negócio marrom e daí eu caí na água Não, não pode ser, Abaziana, não pode ser Esses caras ficam me abraçando, mas eu vou logo dar soco mesmo, Abaziana Vou dar logo soco mesmo, Abaziana Viu, Abaziana? É isso que acontece, Abaziana Você pula ou faz outra coisa aqui E daí eu vou ser do nada atravessa o chão, Abaziana Pelo amor de Deus, Abaziana Pelo amor de Deus Isso daí até acontece no bombardimento, Abaziana Pelo amor de Deus Toma esse soco Bora Tá bom, bora lá Toma Ai, 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 não Ganhei, obrigado Jesus Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado Brincadeira, Abaziana Brincadeira, Abaziana Nossa, Abaziana Mano, eu fico perdido, Abaziana Eu fico perdido Não, do nada Do nada eu vou reto, Abaziana E daí eu pulo E daí E daí eu E daí do nada eu vou pra água, Abaziana Eu não sei por que, Abaziana Ah não, Abaziana, não Mas ainda bem que eu ganhei, Abaziana Nossa, glória a Deus Ainda bem que eu ganhei, Abaziana Bora lá, Abaziana Próxima parte, gente Abaziana Bora lá Tá, agora eu vou dar soco nesses caras, Abaziana Abaziana, eu espero que eu ganho, Abaziana Eu espero que eu ganho Eu espero que eu ganho Bora lá Ó, toma essa bananinha aqui Essa bananinha sorridente Banana sorridente, né, Abaziana Essa banana sorridente Que ela tá sorrindo, né Então bora lá, toma Vem, sensei Toma Toma esse soco aqui Toma Toma Perdeu, Abaziana Também Ah, já sei Eu acho que ele fingiu que tava desconectado, Abaziana Ele fingiu que tava desconectado Ou aconteceu uma coisa com ele, Abaziana Mas mesmo assim eu dei o soco nele E daí, né Foi de F, Zara, meu amigo Foi de F Tá bom Toma Toma Isso Perde Ganhei, Abaziana Ganhei, Abaziana Perde, perde, Abaziana Perde Dei soco nele, Abaziana Dei soco nele Isso é muito bom Bora, Abaziana Final, Abaziana Eu espero que eu ganhe, Abaziana Vou dar soco nesses caras aqui Então bora dar soquinho aqui Tá bom, bora lá Bora lá, vem cá Tá nóis Tem dois vilangai Toma Toma Perde, perde, perde Perdeu nada Quase que ele perde Ui, faltou pouco, Abaziana Faltou Deixa eu ver quanto faltou Faltou 0,3, Abaziana Faltou 0,3 0,3 pra ele perder Aê, rapazinho Você tá na maldade, né, Abaziana Também tá com a mesma skin que a minha toma Você tá na maldade, né Maldade, Abaziana É quando você tá É quando você tá querendo socar os outros, sabe Sabe derrubar os outros pra Água Qualquer coisa do tipo, sabe, Abaziana Toma Eu não vou usar Eu não vou usar a rasteira aqui, não Que eu tô com medo de De retão e perder Sabe, Abaziana Toma Toma, vai, vai Dá empurro nela Dá empurro nela Ah, caiu, Abaziana Caiu, ela caiu Agora eu vou sem, né Então vem cá Toma Perdeu, perdeu, Abaziana Só tem cinco, Abaziana Só tem cinco Bora Bora, Abaziana Que agora eu vou pra lá Toma Não, não Olha, olha Vai, me abraça Me abraça, meu filho Me abraça Não, quer saber Me abraça não Foi sem querer Toma Me abraça não Oi, esse cara só tem abraço Nossa Toma, Abaziana Abaziana não Não, não, não me abraça Não, não me abraça Pelo amor de Deus Abaziana Esses caras aí, Abaziana Esses caras aí Só sobraram dois Bora ver quem vai ganhar Não, eu vou ter lá Eu vou ter lá Esses caras aqui, Abaziana Perdeu É, Abaziana Não Dá F pra mim Dá F pra mim, Abaziana Que hoje Que hoje eu fui abraçado Hoje eu fui abraçado Os caras me queriam Ixi, lá Os caras me queriam Olha, Abaziana Essa banana aí, mano Essa banana aí, Abaziana Mano, eu sabia Ela só tinha um coração Abaziana Não tem como Bom, Abaziana Mas deixa o like aí Se inscreve no canal E ativa o sininho, beleza? E do vídeo foi esse Vou ficando por aqui Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Tamo junto Fui